Olá! Você sabia que, depois que terminar de assistir a este vídeo, terá viajado uma incrível distância de mais de 450 mil quilômetros? De fato, estamos viajando a uma velocidade constante de 390 milhas por segundo, ou pouco mais de 627 quilômetros por segundo. A cada minuto, percorremos 37.620 quilômetros. E tudo isso de carona, uma vez que a Terra e os demais astros estão se movendo através de uma rota. Só não sabemos para onde. Tudo o que você imaginar que existe no universo, como os outros planetas, luas, estrelas, galáxias e até mesmo os corpos celestes errantes, como asteroides e cometas, estão seguindo um caminho, que não há como precisar se é ou não retilíneo, mas é certo que estão segundo os cálculos feitos pela NASA. Você pode estar se perguntando, como é que os cientistas sabem que os astros estão se movendo? Tudo começou em 1923, quando o astrônomo norte-americano Edwin Power Rebel fazia suas observações rotineiras de estrelas e galáxias. Ele observava a galáxia de Andrômeda, quando ainda era conhecida como Nebulosa de Andrômeda, devido à forma alongada como era vista, até que ele conseguiu identificar estrelas individuais no que pensava ser uma nebulosa. Rebel encontrou um tipo de estrela que, devido à maneira como seu brilho mudava, ele percebeu que ela poderia ser usada para medir distâncias no espaço. Com isso, o astrônomo, contrariando a visão anterior de um universo estático, provou que as galáxias, assim como tudo no universo, estão se afastando em constante expansão. Evidências experimentais, como o afastamento das galáxias e a detecção da radiação cósmica de fundo, ajudaram a popularizar a teoria da expansão do universo. Da mesma forma, o movimento de aproximação entre a Via Láctea e a Andrômeda é local. Ele decorre dos movimentos internos entre as galáxias mais próximas da nossa e não é de forma alguma afetado pela expansão do universo. E o que é a radiação cósmica de fundo? A RCF, também conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É uma radiação que preenche todo o universo, sendo considerada pelos cientistas como uma das principais evidências do Big Bang, a teoria científica que descreve a origem do universo. Ela é composta por fótons de micro-ondas que foram emitidos cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo se tornou transparente. Essa radiação é uma relíquia do Big Bang e sua estrutura revela com grande riqueza de detalhes a história do cosmos. Bom, momentos após o Big Bang, partículas muito energéticas permeavam o universo na forma de um plasma. Nessa época, o universo era opaco para fótons, isto é, uma partícula de luz não conseguia percorrer grandes distâncias sem sofrer colisões com outras partículas. Com a expansão do espaço, a temperatura foi caindo e cerca de 300 mil anos após o Big Bang, essa queda de energia foi suficiente para permitir que elétrons se ligassem aos núcleos de forma estável, criando os primeiros átomos do universo. Com essa mudança drástica na composição do cosmos, passamos para o universo transparente, para a luz. Os fótons, se soltaram do plasma primordial, poderam caminhar livremente por grandes distâncias. Esses fótons são a radiação cósmica de fundo e podemos detectá-los até hoje. Como o universo continua em expansão, essa radiação continuou perdendo energia por toda a evolução do universo. Atualmente, se apresenta na forma de micro-ondas, que são capturadas por alguns satélites especializados, como o telescópio Rubble, da NASA, e o satélite Planck, da ESA, a Agência Espacial Europeia. Uma grande parte de nossa velocidade pode ser explicada pela expansão do universo, que faz com que todos os objetos astronômicos se movam a uma taxa descrita por algo chamado fluxo de rubble. E parte do restante foi contabilizada pela interação da gravidade entre a Via Láctea e nossos vizinhos galácticos mais próximos, como Andrômeda. Mas tem algo faltando ainda, algo que tem tirado o sono de alguns cientistas. Parece que estamos nos movendo a uma velocidade e em uma direção que simplesmente os cientistas não conseguem explicar. É quase como se nossa galáxia inteira estivesse sendo desviada de seu curso por algum objeto distante, distante e vasto. Isso era intrigante, para dizer o mínimo. Bom, para deixar tudo mais louco ainda, descobriu-se que não é apenas a Via Láctea que está sendo puxada em direção a esse destino misterioso e invisível. É tudo. Cada uma das cerca de 100 mil galáxias em nosso pequeno canto do universo, em uma região que abrange mais de 500 milhões de anos-luz, está sendo implacavelmente puxada em direção à mesma coisa desconhecida. O que pode ser isso? Talvez um enorme buraco negro? Ou algo ainda maior do que isso? Após anos e anos de pesquisas e estudos, em 1987, o astrônomo Alan Dressler nomeou que seria um novo objeto de pesquisa e que poderia ser o responsável por esse deslocamento cósmico. O grande atrator. Há apenas uma força no universo capaz de desviar galáxias inteiras ao longo de distâncias de centenas de milhões de anos-luz. A gravidade. A gravidade é criada pela massa. Quanto mais massa um objeto tem, mais forte é a força gravitacional que ele exerce. Para atrair 100 mil galáxias a uma distância de centenas de milhões de anos-luz, o grande atrator tem que ser algo realmente grande. E grande nesse sentido quer dizer que é inimaginavelmente colossal, a ponto de quebrar as regras do universo. Mas o que pode ser o grande atrator? E o que a Terra e os demais astros encontrarão ao chegarem ao seu destino? Bom, vamos à resposta da primeira pergunta. Em geral, o conhecimento sobre os objetos distantes no espaço começa apontando os telescópios para eles e observando atentamente. No entanto, para aumentar ainda mais o enigma, quando os astrônomos tentaram investigar o grande atrator com seus telescópios mais confiáveis, perceberam rapidamente que a coisa não seria tão simples. A Via Láctea é uma galáxia espiral com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro e tem suas mais de 100 bilhões de estrelas concentradas ao longo de um plano com cerca de mil anos-luz de espessura. Infelizmente, o universo não é uniforme, isto é, todo o cosmos parece ser uma grande desordem, pois quando o telescópio é apontado para o espaço profundo, através do plano da nossa própria galáxia, nossa visão é quase completamente bloqueada por imensas nuvens de poeira e gás interestelar. Esta seção do céu noturno, ocultada pelo plano da Via Láctea, é conhecida como zona de evitação, e ela obscurece nossa visão em cerca de 10% do universo. E, como se não bastasse, um grande atrator está localizado bem no meio dessa zona. Mas, apesar da massa do grande atrator ser grande o suficiente para atrair quaisquer objetos cósmicos, de pequenos planetas a galáxias inteiras, e não obstante, a velocidade com a qual os objetos estão se movendo, é também provável que a Via Láctea jamais alcance o grande atrator. Isso por conta de outra ação, a da energia escura, que acelera a expansão do universo e que, eventualmente, destruirá a estrutura atualmente conhecida do cosmos. A energia escura é uma força misteriosa que permeia o cosmos e acelera a expansão do universo. Isso resulta em galáxias se afastando cada vez mais uma das outras, até que, em bilhões de anos, a estrutura do universo que conhecemos hoje será destruída. Então, é provável que a Terra nunca conheça o grande atrator. Sim, é. Como também é provável que algo aconteça e até acelere o processo de encontro entre os astros e seu destino, uma vez que o universo não era tão previsível quanto se pensa. Outro fator que temos que levar em consideração é o tempo cósmico. Para nós, 100 mil anos é uma eternidade que jamais conseguiremos alcançar, enquanto que, para o cosmos, parece milésimos de segundo. Por enquanto, a não ser o fato de que o universo se expande, ao mesmo tempo em que seus astros se deslocam para uma mesma direção, em altíssima velocidade, não há como afirmar mais nada. Se tudo isso vai se encontrar em uma área com um aglomerado inimaginável de outros astros e estrelas, não dá para saber. O que nos resta é deixar a imaginação fluir. É isso aí. E vamos lá. Esperar. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Tchau.